A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui para compartilhar um medlem de Juliano Son, Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, e Fernandinho, Tudo o Que Eu Quero. Espero que vocês gostem e dê o seu like, compartilha, inscreva-se no canal, toque no sininho para que o YouTube mande as notificações dos vídeos que eu estiver postando. E é isso aí. Vamos lá? Deus abençoe. Deus abençoe. Mas eu sei, quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, Teus braços me seguram. Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, és a esperança pra mim. Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, E as forças, Simão, encontro abrigo em Ti, segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, E as forças, Simão, encontro abrigo em Ti, segura-me, segura em minhas mãos. E as forças, Simão, encontro abrigo em Ti, segura 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 em Ti. Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, Quando o Mundo Caiu ao Meu Redor, E as forças, Simão, encontro abrigo em Ti, segura em Ti, segura em mim, segura em minhas mãos. E as forças, Simão, encontro abrigo em Ti, segura em ti, segura em ti, segura em ti. Nunca me deixe, nunca me deixe só. Nunca me deixe, nunca me deixe, nunca me deixe.